Skyline Hall apresenta Edson Hudson em um super show com todos os grandes sucessos da carreira. E mais, músicas novas e lançamentos que vão mexer com você. 29 de setembro, 10h30 da noite, Edson Hudson no Skyline Hall. Informações e ingressos 4003-1212 ou ingresso-rapido.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho